Fala galera, professor Enio, professor de filosofia aqui do QG. A gente está em mais um vídeo aqui do Quarentena, nesses 40 dias que precedem o Enem, para apresentar aqui um tema central da prova, um tema que se repete bastante ao longo das provas, que é o método na modernidade, a disputa entre empiristas e racionalistas. Descartes, Hume e Locke são autores que costumeiramente dão a sua graça na prova e apresentam questões ali que tratam justamente do problema central para todos eles. Que problema é esse? É a discussão sobre o método. Quando a gente fala do método na modernidade, aparecem três questões centrais. Vamos olhar quais são essas três. Primeiro, por qual razão nós precisamos buscar um novo método? Segundo, quais são as possibilidades de um novo método? E terceiro, como a subjetividade e os sentidos entram nessa questão? O que vai acontecer na modernidade? A modernidade é marcada por uma crise cética. E por que uma crise cética? Bom, lembra do Galileu? Lembra das questões relativas à Revolução Científica? Com a Revolução Científica, todos os postulados clássicos da física, toda a forma de se fazer ciência mudou. Só que tem um ponto. Quando você muda do nada uma forma de fazer ciência, entenda, se durante quase dois mil anos eu fazia ciência de uma maneira e agora eu passo a fazer de outra, eu começo a me perguntar o seguinte, se Aristóteles está errado, o que garante que os novos cientistas não vão estar? O que garante que essas novas descobertas não são também passageiras? Não são também modificáveis? O que vai acontecer então? Começam a surgir autores que vão propor saídas para isso, formas de tentar responder a isso. E aí eu montei aqui para vocês uma sequência para apresentar dois caminhos possíveis saindo dessa mesma problemática. A saída dos racionalistas e a saída dos empiristas. Vamos olhar aqui o nosso gráfico. A gente começa em ambos com a crise cética. E essa crise cética indica a procura por um novo método. Esse novo método pode seguir em duas direções. No fundo, ambos os autores querem um método seguro que garanta uma ciência indubitável. O Descartes vai se focar em tentar eliminar todas as possibilidades de erro e vai propor que, ao eliminar todas essas possibilidades, de certa forma, a única certeza que se sustenta é a subjetividade. Então, Descartes vai apontar que os sentidos podem nos enganar e vai defender que a única verdade indubitável, que é o que ele procura, foquem nessa ideia, é a subjetividade. Então, sempre que você vê racionalismo na prova, ou Descartes, você pensa automaticamente em subjetividade. E você associa a ideia de que esse sujeito retira a maioria das informações dos sentidos, mas se ele não tem todas as verdades vindas dos sentidos, essas verdades têm que partir de algum horizonte inato. O que é um horizonte inato? Essas verdades já têm que ter nascido com ele. Em outras palavras, a tese cartesiana é que, para que eu não ancore a verdade só no sujeito, eu preciso dizer que as ideias que vêm comigo, em algum momento, tiveram uma base prévia. Então, ele vai defender essa noção de ideias inatas. E é aqui que ele vai discutir, justamente, com o Locke e o Hume. O Locke e o Hume, eles vão ser, junto com o Bacon, pensadores do empirismo, que nós citamos aqui. E o foco do empirismo é a experiência sensível. De certa maneira, os autores empiristas acreditavam que não basta fazer um método que negue todas as certezas, tal qual Descartes fez. A proposta dos empiristas é que o meu conhecimento não nasce da subjetividade pura, mas sim da experiência que antecede a subjetividade. Tanto que a palavra de ordem do empirismo é a ideia de tábula rasa ou folha em branco. Então, os autores empiristas acham que a nossa mente era como uma folha em branco e, a partir das experiências, nós atingimos os nossos conhecimentos. Então, não cabia aqui apelar para a subjetividade e acreditar em ideias inatas. Não. Na verdade, a ideia é tentar buscar como a nossa experiência se dá e aprimorar a nossa capacidade de transformar essa experiência. Em outras palavras, eu preciso saber cada passo do conhecimento humano para, a partir disso, melhorar a minha experiência e evitar o erro. Ou seja, criar novos métodos técnicos, novas formas de experimentar, novos sistemas de controle. E isso vai aparecer em todos esses autores. Ambos vão acreditar que existem ideias que não dependem dos sentidos de modo direto, a ideia da reflexão. Só que essas ideias têm origem nos sentidos. Então, você pode, por exemplo, pensar numa sereia sem nunca ter visto necessariamente uma sereia, apenas somando duas ideias. Mas isso não muda o fato de que você prioritariamente viu mulher e peixe. Ou, se você pensar numa montanha de ouro, que é um exemplo que o Rio me dá, você já viu montanha e você já viu ouro, de algum modo. Agora, é fundamental lembrar que a disputa entre essas escolas vai se dar no campo sobre a origem do conhecimento. Para um, a origem do conhecimento está na razão e nas ideias inatas. E para o outro, está nos sentidos. E na nossa experiência mais cotidiana e direta. Quem vai solucionar esse processo é o Kant, propondo que, na verdade, é um duplo gesto aqui, com a subjetividade moderna. Mas, o que nos interessa nesse momento agora, é essa diferença aqui estabelecida. É isso, galera. Até a próxima.